Bom dia, bom dia pessoal, olha aí onde que eu vim parar de novo, vocês estão vendo onde que eu vim parar? Eu vim parar na casa de maninha de novo e estou eu aqui e olha só gente, olha como que estão as plantas dela daquele mesmo jeitinho, sabe aquela coisa maravilhosa, olha aqui a cristata dela gente, olha isso Como se fala? Onde que você está? Eu estou em Pedro Afonso, no interior, olha que coisa mais linda que está a cristata, olha Coisa maravilhosa, olha aqui gente, e olha a flor dobrada e linda, e eu quebrei a flor, vocês estão vendo? E olha aqui, as plantas dela cresceram, muito, 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 olha isso aqui, a gente vê que deu podridão e ela mesma recuperou, pensa nas bichas aqui, olha assim, chega o balde e está torto, isso aqui deve ter uma batata gigante E essas plantas, gente, vieram lá de casa, bebezinha para cá, e olha aí como que está E ela tem muita plantinha, tem muita coisinha ali, muita coisinha por ali Vamos dar uma voltinha para ver como que as plantinhas dela estão Olha aqui, olha, é tudo plantado nesses baldes de óleo, olha, chega a gente ver que está abrindo, vocês estão vendo? Ó, está abrindo, e essa daqui é dobrada, ó, é dobrada, olha essa daqui, tamanho que está, ó, ó, olha, ó, do jeito que está, durinha, durinha, durinha Olha isso, gente, é uma planta madura, velha, e aqui, ó, tem uma de galho junto, enrolada aqui Ó, que maravilha, que coisa mais linda Gente, chega a estar durinha, as coisas durinhas E vocês acham que ela é planta com substrato? Não É terra, é, ó, ó, vocês estão vendo? É terra, 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 ó, aqui outra Ó, deixa eu mostrar bem aqui para vocês Tudo aqui, por aqui Gente, é tudo assim, ó, essas madeiradas boas, adoro essas madeiradas assim Eu achei incrível essa daqui, ó, na sua simplicidade E olha a beleza, simples, eu olhando ela de longe, ó, de longe Vocês estão vendo? Vamos ver aqui E eu estou com medo de cobra, ontem tinha uma cobra aqui Gente, não sei se vocês vão lembrar, na época que eu vim aqui Ela tinha dado podridão, ó Ela restaurou sozinha Que ela pegou e disse que estava morrendo, que estava não sei o quê Aí ela pegou e passou para o chão Olha isso, ó, para você ter noção, essas plantas são incríveis, ó Aqui, ó, ela colocou uma forquilha, que a gente chama isso aqui de forquilha, né Para segurar Aí para segurar aqui, ó Ela colocou E o incrível, eu vou colocar aqui E eu estou escorrendo o nariz, mas não é gripe, gente Aqui é frio de manhã Aí a gente fica com aquele nariz entupido, ó Até a raiz saindo por aqui Vocês estão vendo que planta maravilhosa Ela recuperou, que ela colocou na terra Não sei se vocês lembram, quem assistiu E é incrível as plantinhas dela aqui, tudo Não tem negócio de batata mole, não É tudo plantado na areia E não tem aquela história de coxonilha, não Tudo durinho, ó Aqui é outra Aqui, ó, apodreceu aqui Do mesmo jeito, mas ela tem planta Aqui outra E ela fica tudo assim, ó Dura Dura, 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 dura Aqui dentro E essa planta é enterrada mesmo Isso quando for tirar Eu acho que quando julho eu vim aqui Que agora eu só volto em julho, né, gente Só volto em julho aqui Olha aí, tudo por aqui Tudo plantinha Deixa eu dar a volta ali, ó Deixa eu dar a volta, gente Dê a volta Dê a volta para mostrar, ó Meu sobrinho aprendeu a polinizar Ensinei para os dois Para minha sobrinha e para o meu sobrinho Mas a minha sobrinha não aprendeu Ela falou e meu sobrinho aprendeu Olha aí Tamanho dessa vagem aqui E vamos dar uma voltinha por ali, tá, gente Muitas plantinhas Ó Eu estou com medo, gente Porque ontem mataram uma cobra Eu vim aqui E eu estou com medo Medo, medo, medo Olha aqui Meu Deus Ai, quando eu vim em julho Eu vou levantar essas plantas Eu vou tirar tudo Vocês esperam que eu vim aqui Foi para o aniversário do meu pai Comemorando 80 anos Eu vim aqui rapidão Aí agora nós vamos ver ali Vou dar uma pausada Olha aí, gente Por aqui Também mais plantinha Ó Aqui, ó Ó Vai acontecer a mesma coisa aqui Vai vir a podrecedão Por isso que fala, gente Nós mexe tanto Mexe tanto A gente acaba perdendo as plantinhas Tem mudinha por aqui Tudo que é acanto Ó os cacto deram Olha aqui Eu não conheço cacto, né Mas tá aqui Ó esse aqui Coisa mais linda Neguei esse bico Eu acho que veio lá de casa Não foi? Qual? Esse aqui? Não Foi a galera que me deu Nossa Lindo Eu tinha um tanto Não tenho mais nada Agora esse aqui foi Né? Foi Esse aqui tu tem que colocar Na bacia grandona Deixa eu dar mais A voltinha Vem aqui, gente Ó essa areia Fininha Fininha Ó Tem aqui Também Ó Eu fico encabulada Com isso aqui, ó Sequinho 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 É uma branquinha Tem uma branquinha Tem até NR12 Aqui, ó Aqui dentro Tudo aqui, ó Ai que lindo Isso aqui, gente Olha que lindo Olha que coisa mais fofa Tem mais Rosa deserta aqui Tem mais aqui Ó outra cristata Ó Outra cristata Que coisa mais linda Meu Deus do céu Que linda Olha que crista maravilhosa Gente Isso é demais Olha aqui Quando vir aqui em dezembro Ô julho Quando vir em julho Aqui, ó Isso aqui vai estar tudo Na hora de Ai que linda Ó Aqui Mais branquinha Ó Ó Ó Outra aqui, ó Esse bico é cristata Estão vendo? Outra cristata Por aqui Bora Dar mais uma voltinha Aqui Ó Ó Isso daqui, ó São os galhos Que eu corto Que eu cortei tudo Olha aí Como que ela fez Ela colocou Foi na areia Daqui aos galhos Eu cortei Minha sobrinha Estava lá E trouxe Tudo pra ela Olha aí E ela plantou Foi na areia pura Ó Pegou bem, viu? A quantidade Que eu trouxe pra ela Pegou bem Pegou bem mesmo Nossa Ela tem uma anaconda Bem ali Que eu tinha dado Um galhinho pra ela, né? E ela tem anaconda Ali, ó Aqui Olha que coisa Mais linda Tudo cheio Olha Olha Mais por aqui Bem linda Do outro lado Olha essa flor, gente Essa daqui Tá na cara E vocês estão vendo Que é filha Da Infinity Vocês estão vendo isso? Que é filha Da Infinity Daqui é das mudinhas De semente Lá de casa Ó Coisa mais linda Vocês precisam ver O tanto que é linda Essa flor Maravilhosa Maravilhosa E estranha Eu não sei o nome Um trenzinho cheiroso Eu não lembro Eu até sabia Mas eu esqueci Como se fala Até sabia Mas eu esqueci Olha isso, gente Ó Ó Pra vocês terem noção Ó Barulho Da pombinha Isso é gostoso Demais Toda vez que eu Venho pra cá Essa simplicidade Gente É maravilhosa Aqui, ó Ela cobriu tudo Aqui Pra Na casa Pra não pegar O sol De tarde É isso Isso é Maravilhoso Vocês não Nem imagina O tanto Que é bom Ó Que eu falei Isso daqui Parece Demais Ó Parece uma Uma Anaconda Aí eu não sei Foi galho, nega? Foi Então é o galinho Mesmo da anaconda Ó Que a gente vê Daqui foi o menino Ela foi o menino Mercheiro Ó aí, ó Ó Pelo Que por tudo Indica que é Tá aqui dentro Pra todo lado Tem plantinha Bora Tem mais aqui, ó Ó Mais aqui Ó que linda Aqui Tudo nesses baldes, gente Bora Tem bi aqui também Bora Aqui Pra todo lado Tem plantinha Aqui Ó Coisa mais linda É outra Cristata Essa daqui Essa daqui Outra cristata, gente Muito Outra aqui Ó Outra lindona Aqui Adoro Gente, eu amo A sofrer uma florzinha Olha isso Ah, eu adoro Ó Que enorme Então é isso, gente Como sempre Aquela voltinha Tudo muito lindo Tudo muito simples Muito gostoso E muito cheio de amor Gente Isso que é o importante Então é isso, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau